A composição da MRS com locomotivas GE AC44I, passando pela vinha 1, fazendo rota contrária. Isso lembra os tempos da Companhia Paulista e Fepasa, em que os trens, a maioria deles, sentido interior ou também capital, eram todos por essa via. E só iam pela via 2, por causa de cruzamento. Música 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 E não é normal também essas locomotivas com esses vagões antigos, que eram da HIDM. Geralmente eles passam com os vagões HPT, da Rumo MFS. E aí Atenção Vamos lá. 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 Vamos lá.